Se você falar, ela vai falar que está errado você falar. Se você não falar, ela vai falar que está errado você não falar. A própria ideia dual de certo ou errado é a essência da estrutura. Então tem uns que se identificam com a imaginação de que o certo é fazer silêncio. E aí eles vão reagir aos outros que imaginam que o certo é falar. E permanece o mesmo tipo de disputa em cima de achismos, em cima do imaginal. Não tem diferença entre esses que estão disputando agora para dizer que esse governo é uma b**** e os outros que dizem que esse governo não é uma b****. É a mesma coisa, cara. Estar na militância política ou estar numa forma de militância espiritualista, uma militância que aponta para a iluminação, é a mesma história. O que está na militância política está defendendo que ele tem uma metodologia correta para chegar aonde ele imagina que precisa chegar com essa militância. E o outro que está na militância da iluminação é a mesma coisa. Ele também acha que a metodologia dele é a mais correta para chegar naquilo que ele imagina que é a iluminação. E o que o indivíduo acaba não percebendo é que qualquer forma de militância, ela é separatista. Inevitavelmente, ela produz conflito. Ela tem muito mais o interesse do conflito do que da unidade. A militância é muito mais uma forma de propaganda do que uma atração. E uma coisa que você percebe também na militância, de qualquer espécie, ela está muito mais baseada na crença das promessas que ouviu de terceiros, numa metodologia criada por terceiros, pela leitura de livros, por aquilo que vai colhendo da leitura de livros, do que da experiência direta. Esse precisa de propaganda. Quando você está na experiência direta, o que vem é a atração. A propaganda, ela atrai muitos. A atração são raros. A atração são raros.